Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Meu nome é Bruno Arruda, tô aqui em BH E isso lá de Guarulhos, vou participar do quadro Ligação Direta Vou ligar agora aqui, ó Tô ligando, chamando O cara tá lá na cadeia, mano Alô, e aí Sobral? Beleza? É o Bruno Arruda, mano, pra lembrar de mim É o Arruda, é o Arruda, é o Arruda Então, eu tô em Minas Gerais, perdido aqui em BH É, tô jogado aqui, mano Então, deixa eu falar um negócio Deixa eu falar um negócio pra você Então, eu tô participando de um quadro aqui, ó Do site 12mm.com.br Aí é o seguinte Aí eu tô num pico, numa escada de 8 degrau Você tem que falar uma manobra pra mim dar Qualquer manobra, você que escolhe Aí é só escolher a manobra, aí eu vou jogar uns dados E vai cair o tanto de chance que eu tenho pra mandar essa manobra Aí fala a manobra aí, escolhe a manobra que você acha Que eu consiga voltar nessa escada É uns 8 degrau, não contei direito Aí quem tem que falar? Você, você que tem que falar a manobra, você que escolhe É, tá ao vivo aqui, ó O cara tá gravando Ah, Big Spin, não é? Big Spin? Ah, suave Dá pra mandar Ah, então eu vou tentar aqui Perleza? Daqui a pouco eu te ligo pra nós trocar ideia Falou, até mais Vou pegar os dados agora Um Dois Jogou uns meninos aqui, né? Três, é isso? Três tentativas Proff Dois T тех Oh, Tisha Aí Aaaaaai! Aaaaaai! Ah! Então agradeceu o Alexandre Sobral aí, consegui voltar a manobra E tenho um recado pra ele Aumenta a minha cota Aumenta a minha cota